Música 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 Onde? Não, mas que é a câmera Eu não sei, eu vi o radar primeiro, mas eu não vi Calma aí, calma aí Música Música Daniel, calma aí, vamos ver o radar Vamos ver o radar, vamos ver o radar Tô vendo Música 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 Vai reto... Vai reto, Daniel vai para a direita ou vai para a esquerda. É. Yeah. Eu tô dentro da área. Ladrão. Tô matando um. Calma. Ah. Um hora depois. Hele sonho que luta que está aparecendo, estrapea câmera, mas não estão atirando. Tipo, pessoal não atira, mas aparecem... Ah, é Krohny Krohny. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Krohny, agora tu tá pescando, Krohny. Tem gente dentro da casa. 2, 2, 2... Opa! Cara lá atrás. Quase! O dino passou a raspão e eu não consegui no set. Não consegui no set. Observe. É um dino. Derrubei. Clarissa, Clarissa, Clarissa. O parceiro. Dois. Tem um na esquerda e outro na direita. Clarissa, Clarissa, Clarissa. Entra que é dungeon. Denise, e se esconde. Derrubei. Derrubou esse aqui na mão. Tem outro aí. Finalicei também o aparelho que eu trouxe. É o diabo! Estão descendo. Guilherme, volta! Onde é que eu tô? 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 Tem cara atrás de vocês. Tem cara atrás de vocês. Estão tudo ali, ó. Derrubei um. Morreu! Aqui atrás de vocês. Do lado de vocês. Derrubei outro. Errou. E morreu! E morreu! Matei! Dos dois pra granada! Caralho, maluco é brabo! Porra! A outra é da pedra. Então vamos lá. A gente tem três. A gente tem três. Não consegue, né? Levanta aí, Denise. Vira! Me derrubaram aqui, ó! Eu taquei a céu, hein! Falso! Não, pra mim foi até que um ano bom, porque eu comecei a trabalhar, conheci gente nova, assim. Fui pras festas. A única coisa ruim desse ano foi ter me apaixonado. Ai, uma merda. Só que eu achei um ano esquisito. Bem esquisito. É? Tá tudo muito rápido. Assim, ó. Não, porra, isso. Pouca sempre lembra totalmente da Páscoa. Tá chegando o Natal e tá todo mundo tipo cagando. Aham! Quase todo mundo tá cagando. Nessa época, o... Ai, eu amo Natal. A data que eu mais amo é Natal. Eu tô tentando lembrar da Páscoa, mas eu não tô conseguindo também. Gente, que loucura. Parece que as pessoas tão nem aí pra nada, sabe? Aham! Os valores mudaram, tipo... É só... É só status que importa. E morreu! Gente, eu não tenho município. Tô aí, calma, calma, calma. Hum, boiola! Boa! Tem um do lado dele lá, ó. Cuidado! Acabou minhas balas. Fala, não me diga! Guilherme, acabou minhas balas? Exatamente. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não achei a munição. Ah, eu tô passada, chocada. Ai, eu vou morrer! Corre! Morreu! O que houve, Guilherme? O que houve, hein? Ah, é? Tem demência? Vai se fuder, mano. O que houve? Ô, Guilherme, ele tá atrás do muro, cara. Ai, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Que escada? Que escada? É boot! Aaaaaaah! O que houve, a pessoa? Aaaaaah! Toca, viu? Tô na-aah! E eu sou abertista! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Nossa senhora. Não, não entendi a arma, não vou lhe ter um jeito. Não, não entendi a arma, não entendi a arma, não entendi a arma. Nossa, vou até parar a gravação. Não, não entendi a arma. Não, não entendi a arma, não entendi a arma. Dei 150 num aqui. É mesmo, é? Deu bem. Tem um aí, Denise. Denise! Cuidado, Daniel, que ele se deu a volta. Ela tá aqui dentro da casa. Boa! Vou cagar. Derrubei um. Boa! 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 que eu botei a gravar de novo.